Bombeira, vamos fazer uma pequena apresentação do como que está o site agora. Os menus já estão todos funcionados, se eu entro em programa ele vai carregar a página de programa, como não tem conteúdo, não vai mostrar, mas toda a página vai ter o comentário, vai ter a opção para compartilhar, a opção imprimir, enviar por e-mail, programação também é uma página, entendeu? E quando ele vai carregar ele também, como não tem conteúdo, só tem o título, o conteúdo seria mostrado entre os botões compartilhados aqui. Eventos já é uma categoria, então ele vai listar todos os itens que estiverem cadastrados na opção eventos, como não tem nada, não mostra nada. Notícias, notícias está mostrando aqui, tem várias notícias que eu coloquei como demonstração, carregando aqui, certo? Você pode ver que tem uma quantidade grande, tem umas 10 notícias aí, vídeos também da mesma forma. E aqui tem a opção cidades, que é o menu que vai abrir e você pode selecionar qual cidade você quer, tá? Por exemplo, o ano de julho, ele vai carregar, ó, só tem uma matéria, que é essa aqui, polícia, MT, encontra, parara, parara. Se eu clicar em qualquer uma dessas matérias que você listar, ele vai me detalhar ela. Vai me listar ela, aqui está ela, certo? Título, se tiver um vídeo que pode colocar junto, a opção botão compartilhar, Daí aqui você tem uma opção interessante, as matérias que são relacionadas a esta e as mais populares, certo? E aqui a opção para você deixar um comentário, certo? Como eu estou logado na parte administrativa, ele não vai me mostrar para colocar o nome do usuário, o meu nome, o e-mail, entendeu? Porque eu já estou aqui logado, tá? Quer dizer, eu estou na parte administrativa, eu sou usuário e administrador. Tudo bem, vamos lá. A coluna aqui não está, ainda tem que fazer alguns ajustes, não está mostrando aqui, mas eu vou ajustar isso aqui. E os banners estão mostrando, aqui tem a página de contato, que é um formulário de contato, A página de quem fomos, que também falta o conteúdo, só peguei alguma coisinha, tá? Aqui posso colocar comentários. Bom, vamos na página inicial. Na página inicial, hoje como é que está funcionando? Tem um slide, certo? O botão localizar já está funcionando, por exemplo, se eu escrever aqui um ne-mate, Dê um enter, ele vai fazer a busca, vai me retornar, ó, foi buscado como ne-mate, Olha aí, me trouxe isso aqui, se eu clicar ele vai carregar para carregar a notícia. Mas vamos voltar lá, publicidade, que nem a gente já comentado no layout, A enquete já está funcionando, inclusive eu já fiz um voto, ó, tá? Aqui ele me mostra a porcentagem, como eu votei, ele armazena o meu IP da minha máquina e verifica. Aqui tem outro navegador que eu não votei, tá vendo? Aqui são dois. E aqui nesse aqui, ó, ele pegou o meu IP da minha máquina e armazenou, tá vendo? Então quer dizer, não adianta eu tentar enganar o sistema que não vai funcionar, tá? E aqui tem um arquivo de enquete, né, que é um arquivo de enquete. O que é o arquivo de enquete? Eu vou mostrar todas as enquetes, certo? Classificadas. Por enquanto só tem uma, tudo bem. Como que está o meu site? Daí só tem uma votação que só foi votada uma vez em 100%. Vamos continuar. Vamos para a parte de cadastro de matérias. Quando eu logar pela parte administrativa, que eu vou passar o link depois pra você, você vai entrar aqui, aqui vocês têm todas elas. Como você já conhece um pouco o ambiente que eu tinha demonstrado pra você. Ó, Police e MT. Vamos pegar uma aqui, na verdade, vamos lá no teu site atual. Vamos pegar uma, deixa eu atualizar ele aqui, deixa eu ver se ele tem alguma coisa aqui nova. Aí eu pego e vou utilizar ela pra inserir lá, pra ver como é que funciona. Ah, vamos ver esse aqui do horário de verão. Copio o título. Vou cadastrar ela lá no seu site novo. Tá vendo que aqui não tem nada, ó. Ela ainda. Então vamos lá no novo. Nova notícia. Coloco o título. Certo? Aqui eu vou pegar o texto. Inclusive com a fonte, certo? Coloco o texto. O certo é eu fazer isso aqui. Opa, desculpa, tem que vir aqui na opção visual. Porque daí eu tenho como... O certo é eu sempre, quando eu copiar alguma coisa da internet, selecionar tudo e vir nesse botão aqui. Remover formatação. Porque de repente eu venho com a fonte, venho com o negrito lá, ó. Eu tiro e beleza. Aí eu só dou um ajuste aqui os parágrafos, ó. Dou um Enter. Aqui a opção que vai pisar e soco. Eu tinha comentado contigo, mas eu já vou mostrar como é que vai funcionar. Classifico essa matéria. Por exemplo, horário de verão. Eu posso classificar em todas as cidades. Certo? Não é evento, não é vídeo. Certo? Bom, vamos cadastrar ela dessa forma. Publicar. Agora vamos lá. Deixa eu terminar aqui, ó. Ó. Terminou. Quando deu essa mensagem, envio post publicado. Ok. Eu vou vir aqui e atualizar. Vamos ver onde que ela apareceu. Não apareceu em lugar nenhum. Por quê? Vamos ver em notícias. Se ele apareceu em notícias. Aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Tá? Vamos ver em qual cidade. Vamos ver em campo de juros. Ó. Apareceu aqui, ó. Como eu marquei em todas as cidades, ó. A cerda. Vai aparecer. Tá, mas por que ela não apareceu na capa? Porque essa aqui vai entrar naquela classificação. Vai entrar. Tem uma opção que vai fazer o seguinte. Se a matéria vai ou não pra capa. E como é que eu faço pra ela ir pra capa? Então, eu vou vir aqui. Que tem essa opção tag aqui, ó. Aí eu digito aqui, ó. Posso pegar aqui, ó. Clicar, ó. Ele vai mostrar a capa. Certo? Ele me adicionou a capa, a minha categoria. É só clicar aqui. Ou digitar aqui, ó. Capa. E clique em adicionar. Ele vai me adicionar ela aqui, ó. E atualizar. O que que ele tá fazendo? Eu falei que essa matéria aqui, ela vai... Ela me permite... Ela tem que ir pra capa do site. Que é essa daqui, ó. Certo? Quando eu clicar em página inicial. Vamos atualizar aqui, ó. Atualizou. Olha aqui que legal. Ela tá aqui. Como ela não tem imagem, o que aconteceu? A Unemato já veio pra direita. Ela não mostra imagem. Se eu clicar, ele vai ler a imagem. Ó. Certo? A matéria. É... Agora aqui, ó. É... Como ele tem notícias, não vai aparecer nem vídeos, nem eventos. Eu vou colocar ela, classificar ela como eventos e vídeos. Só pra você ter noção como é que ela tá. Ela tá marcada como capa pra ambos. Mas não tá na... Agora que ela tá aqui, ó. Apareceu nos três, tá vendo? Tem que tomar cuidado com isso. Índice. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui, ó. Eventos e vídeos. Atualizar. Agora vamos lá na internet. Vamos pegar... Vou pegar uma horário de verão. Vamos pegar uma imagem. Vamos usar essa. Deixa eu ver o tamanho dela. Não, ela não vai servir pro meu slide. Essa também não. Não. Deixa eu ver esta. Não. Deixa eu ver esta. Não. Vou pegar uma maior. Vou pegar só o horário aqui, que eu acho que as imagens são melhores. Não. Olhando pelo tamanho que eu já sei se ela vai servir ou não. Não. Vou pegar os maiores. Vamos pegar os grandes. Vamos ver um legal aqui. Perfeito. Essa aqui, ó. Toma a original. Olha também que ela é. Perfeito. Vamos salvar ela na minha máquina. Vamos buscar. Só vamos salvar aqui. O nome dela é relógio. Vou na minha matéria, que eu tô editando. Vem aqui, ó. Imagem destacada. Vamos buscar ela. Relógio. Olha lá, ó. Ok. Ele vai fazer o upload dela. Quando chegar em 100% vai estar ok. Terminou. Aí tá ela. Vamos marcar aqui, ó. Usar como imagem destacada. Ela vai aparecer aqui, ó. Olha lá. Certo? Posso clicar fora. Olha lá. Atualizar. Quando eu vier aqui, ó. Aqui, na verdade, esses daqui vão subir, que eu tirei a marcação, né. Vamos atualizar. Olha que legal. Ficou com a imagenzinha ali, ó. Certo? Se eu quiser colocar ela como slideshow, o que que eu faço? Ó a dica. Eu venho aqui e só marco aqui, ó. Vai para o slideshow da capa. Se eu marcar, olha só. Tá terminando de carregar ali. Carregou. Agora atualizar aqui. Olha aí. Aí ele vai passando. Certo? Porém, ela tá repetida aqui, ó. Por quê? Porque aqui tá como slideshow e aqui tá a capa. Entendeu? Eu tenho que tirar uma das duas, senão fica duplicado. Então, vamos aqui, ó. Tô vendo aqui a tag. Capa. Eu tiro. Porque já tá marcado slideshow. Atualizar. Terminou de carregar lá. Vou aqui em atualizar. Ele só ficou na capa, ó. Viu? Só ficou no slideshow, aliás. Opa. Cliquei na errada. Vou voltar lá. Quando eu clicar aqui, ó. Então, ó. Ele vai carregar a imagem daquela notícia. Tudo bem? Vamos ver outras coisas agora. Localizar, nós já vimos. A enquete, nós já vimos. Ah, a enquete. Vamos lá na parte administrativa. Onde é que eu vou gerenciar? Aqui, ó. A enquete vai ser gerenciada por aqui, ó. Olha aí. Eu tenho uma enquete, que é essa daqui. Tá vendo? Eu tenho... Ela já foi total de votantes. Tá tudo aí, mostrando. Claro que eu não preciso... Esse aqui só vai ser gerenciado mesmo se eu vou criar uma nova enquete ou não. Porque aqui já tá mostrando o resultado e tudo mais. Então, nada não é muito importante. Vamos pra parte de banners. Por enquanto, eu tô com um, dois, três regiões de banner. Certo? Que nós comentamos que os banners, na verdade, eles podem ter regiões. Olha aí, os três banners. Eu vou desativar o do topo. Desativado, ó. Vermelhinho. Atualizar lá, ó. O banner do topo não vai aparecer. Vou desativar o... Ó, esse aqui, ó. Com o nome deles. Eu vou desativar os outros todos, ó. Legal. Agora eu vou atualizar. Nenhum banner não aparece. Agora eu volto. Ativo só o grande. Esse aqui fica debaixo da busca. Carregar. Ó, carregou. Tá aí ele. Certo? Não vou ativar o topo todos. Que essa aqui, ó. Essa parte que eu já tinha comentado. Aqui tem as impressões. A taxa de cliques. Tá? Quantos cliques. E aqui a taxa de quantos cliques por visualizações que eu tive. Por enquanto, eu tenho zero porque eu não cliquei em nenhum deles, tá? E aqui tem os nomes. Eu costumo colocar nomes pra gente poder... Esse nome, eu posso ou não, que ele vá pra... Ele apareça lá. Mas não é interessante, não. Isso aqui é mais a parte administrativa mesmo. Tem que saber se ele vai... É... Saber que banner que é o que é o que. Mas eu tenho a opção aqui, ó. Pra visualizar. Se eu quiser ver esse banner, olha lá que legal, ó. Eu visualizo o banner, olha lá. Vou visualizar o outro. De repente, eu tenho vários clientes e eu quero saber qual banner que é, entendeu? Bom, o restante nós já tínhamos comentado sobre isso. Vamos atualizar aqui. Voltou a todos eles, certo? A enquete tá ali. Bom, o que que tá faltando ainda? Vamos... De acordo com o nosso... Nosso modelo, tá faltando. Ó, a enquete tá ali, o live show tá ali, as notícias estão ali. O que tá faltando aqui embaixo? O botão do Facebook. E os... O... Tô faltando as últimas notícias, os últimos vídeos e os últimos comentários, certo? Isso ainda a gente não colocou aqui ainda, tá? Mas isso aí eu já tô trabalhando. Eu só queria te mostrar pra mandar o vídeo pra saber que nível que tá a coisa já. Tudo bem? Então, até mais.